Contar 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 Ponto 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 Primo 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 Sempre 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 Batata Batata Il 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 Rocha 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 História 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 Greve Contar Contar Ponto Ponto Primo Primo Sempre Sempre Banho Banho Batata Batata Ele Ele Rocha Rocha História História Greve Greve Prata 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 Mão 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 Pato 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 Lembrar 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 Treminho 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 Volta 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 Eles 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 Estranho 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 Impressão 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 Fresco 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 Mão Pato 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 Lembrar 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 Caminho 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 Volta 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 Eles 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 Estranho 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 Impressão Impressão Fresco 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 Quieto 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 Esquerda 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 Restaurante 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 Machucar 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 Maravilha 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 Jogos 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 Uva 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 Madeira 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 Ver 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 Arroz 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 Quieto Quieto Esquerda Esquerda Restaurante 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 Machucar Machucar Maravilha 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 Jogos 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 Uva 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 Gente Tian Human recordungen Arroz Arroz quadrado 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 tubo 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 em breve em breve em breve em breve era 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 conhecer 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 mentira 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 conjunto 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 atrás 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 exemplo 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 exercício 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 Quadrado Quadrado Tubo Tubo Em breve Em breve Era Era Conhecer Conhecer Mentira Mentira Conjunto Conjunto Atrás Atrás Exemplo Exemplo Exercício Exercício Perna 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 Falar 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 Desculpa 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 Popped, popped, meleu, 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 lento, 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 soro, 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 soro. Então, 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 um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, Mulhão Olavo 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 Perna Perna Falar Falar Desculpa Desculpa Pobre Pobre Melão Melão Lento Lento Choro Choro Então Então Milhão Milhão Olavo Olavo Posso 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 Corredor 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 Forte 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 Fruta 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 Mantega 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 Fogo 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 Pinho 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 Manter 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 Ponto a pé 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 Agora 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 Você Você Corredor Corredor Forte 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 Fruta 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 Manteiga 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 Fogo 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 Pinho 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 Manter 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 Ponto a pé Ponto a pé Ponto a pé Agora 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 Cava 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 Patinho 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 Obrigado 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 Nome Norm Bosa 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 Lábio 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 Fino 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 Questão 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 Doce 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 Comeres 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 Cava 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 Patim Patim Obrigado Obrigado Cava Nome 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 Bossa Bossa Lábio Lábio Fino Fino Questão Questão Doce Doce Comer Presente 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 Brilhante 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 Senhor 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 Outono 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 Diversão 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 Tulipa 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 Aeroporto Aeroporto Estrela 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 Chuva 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 Viver 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 Presente Presente Brilhante Brilhante Senhor Senhor Outono Outono Diversão Diversão Tulipa Tulipa Aeroporto 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 Estrela 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 Chuva 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 Viver 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 Gordura 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 Tape Ovalha Ovalha ovela ovalha ovela overwhelmed odium riem odium odium Ódio Tufon 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 Notícia 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 Cheio 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 Carta 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 Cuka 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 Baga pregar 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 esperança 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 gordura gordura ovalha ovalha ódio ódio telefone telefone notícia notícia cheio cheio carta 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 colocar colocar pergar 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 esperança esperança repetit 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 festa 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 montanha 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 vermelho 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 louco 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 eu 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 tomate 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 deus 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 corpo 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 excitares 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 festa festa montanha 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 vermelho vermelho louco 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 eu eu tomate 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 deus 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 corpo 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 excitares 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 tigela 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 não 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 prática 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 aranha 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 prazer 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 no ombro no ombro no ombro no ombro cibonete 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 amarelo 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 chapéu 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 mate 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 tigela tigela não 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 prática prática areia areia pro binder cibonete 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 Amarelo Amarelo Chapéu Chapéu Mate Mate Aniversário 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 Cheveiro 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 A A A A Feliz 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 Criança 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 Contagem 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 Bandeira 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 Aniversário 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 Contagem 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 Sonho 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 Bandeira 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 Ara Aser Saldem Aser Aser Médico 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 Presa 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 Nouvem Nouvem Refeição 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 Conhecer 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 Em 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 Nadar 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 Rosa 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 Asa Asa Friado Friado Médico Médico Pressa 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 Nuvem Nuvem Refeição Refeição Conhecer 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 Em 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 Nadar Nadar Rosa 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 Ocultar 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 Duas vezes, duas vezes, duas vezes, guerra, 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 selva, 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 selva. Esqueço, esqueço, esqueço. Esqueço Tocar 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 Junte-se 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 Apartamento 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 Pai 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 Quang 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 Como Ocultar Ocultar Duas vezes Duas vezes Duas vezes Guerra 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 Selva Selva Esqueço Esqueço Tocar Tocar Junte-se 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 Apartamento Apartamento Pai Pai Com 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 Corre 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 Segue 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 Pera 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 Computador 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 Empurrares Empurrares Empurrar Empurrar Boca 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 Lição 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 Compreendo 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 Rosa 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 Mundo 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 Corre Corre Segue Segue Pera Pera Computador Computador Empurrar Empurrar Boca Boca Lição Lição Compreendo Compreendo Rosa Rosa Mundo Mundo Ilha 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 De volta 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 Bicicleta 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 Sentar 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 Socorro 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 Estude 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 Pausa 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 Folha Folha Pausa 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Ilha Ilha De volta lettestas De volta. Bicicleta. Bicicleta. Sentar. Sentar. Socorro. Socorro. Estude. Estude. Pausa. Pausa. Folha. Folha. Peixe. Peixe. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Ouro. 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 Sala. 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 Vestido 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 Legal 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 Dominária 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 Bolo 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 Velho 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Giz 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 de outros de outros de outros de outros ouro ouro sala vestir vestir legal legal luminária luminária bolo bolo velho velho o suficiente o suficiente giz giz de outros de outros também 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 pintura 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 Grama 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 Justo 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 Triste 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 Violão 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 Navio 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 Brinquedo 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 Entre 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 Mudança 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 Também Também Pintura 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 Grama 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 Justo Justo Triste Triste Teste Atlântica Brinquedo 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 Entre mudança, mudança, forma, 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 forma. Mau, 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 mau. Quando, quando, quando. Quando, abrir, 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 abrir. Rai. 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 Oeste Oeste Ombro 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 Forma Mal 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 Quando Quando Abrir Abrir Rei Rei Pared Pared Recioso Recioso Conversa Conversa Oeste 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 Ombro Ombro Suéter 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 Introduzir 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 Tênis 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 Relógia 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 Poucos 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 Seir Saltar 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 Semana 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 Fogão 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 Tigre 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 Suéter 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 Introduzir Introduzir Tênis 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 Relógio Relógio Poucos Poucos, Poucos, Sair, Sair, Saltar, Saltar, Semana, Semana, Fogão, Fogão, Tigre, Tigre, Fechares, 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 Canto, 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 Amanhã, 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 Passar, 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 Trem, 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 Cavalo, 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 Cavalo Polícia 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Perdão 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 Boa 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 Fechares Fechares Canto Canto Amanhã Amanhã Passar Passar Trem Trem Cavalo 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 Polícia Polícia Com licença Com licença Perdão 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 Boa 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 Afligate 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 Afregue-te Pesado 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 Deslizar 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 Som 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 Fique 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 Ponte 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 Linha 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 Março 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 Círculo 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 Mar 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 Afroguete Afroguete Pesado Pesado Deslizar Deslizar Som Som Fique Fique Ponto Ponto Linha Linha Março Março Círculo 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 Mar Mar Gritar 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 Cuidado 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 Rio 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 creme 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 ocupado 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 elvo 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 dirigir 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 ônibus 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 escrever 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 gritar gritar suave 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 cuidado cuidado rio 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 creme creme ocupado 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 avô 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 dirigir 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 ônibus 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 escrever 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 mil 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 galinha 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 estrada 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 loja 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 Espelho 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 Até 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 Manhã 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 Rainha 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 Onze 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 Cenário Mil 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 Galinha Galinha Estrada 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 Loja Loja Espelho 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 Até 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 Manhã 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 Rainha 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 Onze 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 Scenário 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 Importa 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 Importam Branco 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 Vaca 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Homem 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 Alongo 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 Negrau 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 Tamanho 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 Filho 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 Morto 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 Importam Importam Branco Branco Vaca Vaca Eu vou Eu vou Homem Homem Ao longo Ao longo Negrau Negrau Tamanho Tamanho Filho Filho Morto Morto Precisar 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 Morrer 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 Alto 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 Cama 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 Fora 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 Piquenique 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 Cheiro 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 Pescoço 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 Longe 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 Golpe 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 Precisar 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 Morrer 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 Alto Alto Cama 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 Fora Fora Piquenique 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 Longe. Golpe. Golpe. Queijo. 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 Moeda. Mueva. 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 Vela. 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 Xó 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 Costumeiro Faço 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 Estar 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 Queijo Queijo Moeda Moeda Vela Vela Salava 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 Só Só Quem Quem Pão Pão Costumeiro Costumeiro Faço Faço Estar 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 Muitos 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 Livro 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 Retorna 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 Sujo 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 Fora 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 Paz 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 Barato 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 Estação 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 Ponte Bonita 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 Muitos Muitos Livro Livro Retorna 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 Sujo Sujo Fora Fora Paz 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 Barato 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 Estação Estação Paz 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 Bonita Bonita Paz 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 Dizer Dizer Paz Senhorita 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 Apreciar 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 Bem 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 Guarda-chuva 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 Vegetal 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 Sentir 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 Difícil 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 Cozinha 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 Baixa Baixa Dizer 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 Senhorita Senhorita Apreciar Apreciar Bem 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 Guarda-chuva 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 Vegetal 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 Sentir 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 Qualquer Usar 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 Todos 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 Banda 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 Tinta 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 Metabol 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 Porki 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 Acampamento 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 Dia Dia. 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 Carimbo. 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 Qualquer. Qualquer. Usar. Usar. Todos. Todos. Wanda. Wanda. Tinta. Tinta. Matvon. Matvon. Porquê? 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 Acampamento. Acampamento. Dia. Dia. Carimbo. Carimbo. Osso. 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 Par. 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 Mesa. 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 Fazenda. Fazenda. Fazenda Fazenda Por aí Por aí Por aí Por aí Lá 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 Somente 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 Serviço 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 Palavra 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 Placa 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 Osso Osso Par Par Mesa Mesa Fazenda 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 Por aí Por aí Lá Lá Somente 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 Serviço 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 Palavra 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 Uma vez, de praia, de praia, de praia, alto, alto, alto. Câmara, 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 Bravo, Bravo. Bravo, Bravo. Meia, Meia, Meia. Meia, Molhado. 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 Facto. 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 Concedo. 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 Cruze. Cruzes. 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 Castroes. Vês, de praia, de praia, alto, alto, câmara, câmara, bravo. Meia, meia, molhado, molhado, facto, facto. Concede, concede, cruz, cruz. Concede, amanhã. Concede, amanhã. Concede, amanhã. Hora, 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 hora. Escritório. 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 Olho. 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 Igreja. 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 Limitar. Grosso. 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 A rua. A rua. A rua. A rua. Cesta. 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 Verde. 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 Café da manhã. Café da manhã. Hora. Hora. Escritório. Escritório. Olho. Olho. Igreja. Igreja. Limitar. Limitar. Grosso. Grosso. A rua. Rua. Cesta. Cesta. Verde. Verde. Maio. 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 Deve. 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 em linha rita. Em linha rita. Em linha rita. Em linha rita. Bastão. Bastão 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 Despertar 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 Mosca 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 Tampa 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 Rompas 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 Doente 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 Bem-vinda 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 Maio 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 Deve Deve Em linha Rita Em linha Rita Bastão 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 Despertar 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 Mosca Mosca Tampa 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 Rompas 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 Doente 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 Bem-vinda Bem-vinda Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Menina 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 Vista 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 Caminhar 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 Com 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 Plantar 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 Comprar 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 Senhora 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 Luta 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 Saia 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 Para dentro Para dentro Menina Menina Vista Vista Caminhar Caminhar Com 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 Plantar Plantar Comprar 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 Pé Árvora 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 Ceia 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 Muito 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 Cadeira 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lista Vista 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 Isto 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 Toque 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 Transport Transportar 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 Pé Pé Árvora 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 Ceia 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 Cadeira Lugar, colocar Lugar, colocar Vista Vista Isto Isto Toque Toque Transportar Transportar Pogás 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 Ano 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 Dicionário 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 Seco 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 Cor 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 Primavera 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 Urso 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 Lápis 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 Fim 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 Hino Ainda 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 Pogás 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 Dicionário Seco Seco Cor Cor Primavera Primavera Urso Urso Lápis Lápis Fim Fim Ainda Ainda Ter 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 Leva 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 Castanho 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 Braço 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 Caixa 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 ÓLEUM 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 Esta Noite Profundo 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 Tostando E VAPO 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 verde VAPO 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 Novamente, ter, ter, leva, leva, castanho, castanho, braço, braço, caixa, caixa, óleo, óleo, Esta noite, esta noite, profundo, profundo, Vapor, vapor, novamente, novamente, Discar, 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 Sino, 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 Debaixo, 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 Vender, 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 Viado, 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 Acima 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 Cortar 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 Mãe 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 Abaixo 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 Dar 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 Discar Discar Sino Sino Debaixo Debaixo Vender Vender Veado Acima Acima Cortar Cortar Mãe Mãe Abaixo Abaixo Dar Dar Os 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 Cassete 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 Fácil 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 Inverno 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 Trazer 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 lavar 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 escova 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 música 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 teste 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 cansado 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 hoje 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 cassete cassete fácil fácil inverno 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 trazer trazer lavar 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 escova 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 música música e e e e jardim cobertura 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 Fraco 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 Mercado 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 Sombrio 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 Gosto 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 Sim 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 Pensar 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 Polvisão 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 O O O O Jardim Jardim Cobertura Cobertura Fraco Fraco Mercado Mercado Sombrio Sombrio Gosto Gosto Sim Sim Pensar 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 Televisão 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 O O Ótimo Otim 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 Veja 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 Amor 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 Violino 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 Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Joelho 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 Venha 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 Banulho Venha Venha Do 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 Que 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 Otim Otim Veja Amor Amor Violino Violino Do que Do que Joelho Joelho Venha Venha Banulho Banulho Do 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 Que Que Coração 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 Gastar 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 Bebe 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 Qual 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 Estúpido 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 Frango 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 Irmão 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 Dó 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 Levi Leve Levi 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 Sobh Sobre 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 Coração Coração Gastar Gastar Bebê Bebê Qual Qual Estúpido 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 Frango Frango Irmão Irmão Dom Dom Leve Leve Sobre Sobre Alguns 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 Templo 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 Centro 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 Copum 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 Fita 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 10 10 10 10 Porta 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 I I I I I Balanço 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 Luvã 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 Luva Alonso Alonso Templo Templo Centro Centro Copo Copo Fita Fita Dez Dez Porta Porta I I Balanço Balanço Louvain Louvain Jovem 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 Botão 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 Escola 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 Motor 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 Faca Faca Puxar 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 Balão 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 Clima 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 Laranja 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 Jovem 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 Escola Escola Motor Motor Nota Nota Faca Faca Puxar 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 Laranja Laranja Acontecer 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 Leste 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 Grande 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 Gis de cera Gis de cera Gis de cera Gis de cera Cortina 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 Barco 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 Pin 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 Idiota 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 Construir 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 Sopa 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 Acontecer Acontecer Leste Leste Grande Grande Gis de Cera Gis de Cera Gis de Cera Gis de Cera Cortina 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 Barco 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 Pin Pin Idiota Idiota Construir 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 Sopa Capa Sopa Diário 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Calça 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 Tio 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 Juntos 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 Guás Teão 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 Boço 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 Peça 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 Aprender 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 Diário 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 Por sorte Por sorte Calça Calça Tio 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 Juntos 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 Guás 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 Leão 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 Boço Boço Beço Peça Peça Aprender Aprender Caminhão 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 Depois de Depois de Depois de Através 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 País 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 Mapa 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 Tipo 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 Aguarde 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 Velozes 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 Narafa 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 Banco 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 Caminhão Caminhão Depois de Depois de Depois de Através 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 País País Mapa 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 Tipo 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 Aguarde Aguarde Velozes Velozes Garrafa 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 Banco 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 Leite 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 Mulher 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 Rico meinen RICU Piscina Mungaida Missa Maçã Maçã Período de Férias Período de Férias Período de Férias Experimentar 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 Comida 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 Uralha 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 Leite Leite Mulher Mulher Rico 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 Piscina 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 Maçã Maçã Período de Férias Período de Férias Período de Férias Urla Oralha Oralha Portão 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 Verão 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 Quer 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 Biblioteca Murango Arquidich 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 Verir 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 Rir Tiro 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 Tchau 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 Perigoso 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 Portão Portão Verão Verão Quer Quer Biblioteca Biblioteca Morango Morango Arquiris Arquiris Rir Rir Tiro 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 Tchau Tchau Perigoso Perigoso Vento 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 Curso 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 Mesmo 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 Virar 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 Escalar 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 ela class class batida batida endereço 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 aqui 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 vento vento curso curso mesmo mesmo virar virar escalar escalar ela 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 classe classe batida 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 endereço 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 aqui 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 deixei 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 livre 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 cedo 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 temperada assim 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 folha 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 ultimo 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 novo 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 Casa 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 Tornar-se 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 Deixei 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 Livre Livre Cedo Cedo Temporada Temporada Assim Assim Folha Folha Último Último Novo 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 Casa Casa Tornar-se Tornar-se Apagador 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 De De D D Vai 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 Página 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 Sapato 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 Cinzento 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 Faz 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 Pergunte 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 Frequentemente 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 Enfermeira 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 Apagador Apagador D D Vai Vai Página Página Sapato Sapato Cinzento Cinzento Faz Faz Pergunte-se Frequentemente Frequentemente Enfermeira Enfermeira E C E C E C E C Esvaziar 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 Teto 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 Equipe 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 Casar Casar Cozinhar 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 Ontem 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 Trabalhos 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 Sultrar 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 Visita 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 IC IC Esvaziar Esvaziar Teto Equipe Equipe Casar Casar Cozinhar Cozinhar Ontem Ontem Trabalho Trabalho Sulter Sulter Visita 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 Surpresa 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 Darf 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 Com 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 Régu Início Azul 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 Seguro 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 Cabeça 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 Porquê? Porquê 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 Pupel Pupel Surpresa Surpresa Darf Darf Comum Comum Régua Régua Início Início Azul 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 Seguro Seguro Cabeça Cabeça Porquê? Porquê 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 Pupel 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 Perder-se 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 Sem, baixo, 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 nariz, 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 porco, 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 dinheiro, 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 lidar com, lidar com, lidar com, lidar com, água, 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 cantar, 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 próximo, 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 perder, perder, sem, sem, baixo, 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 nariz, 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 porco, porco, dinheiro, 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 lidar com, lidar com, água, água, cantar, cantar, próximo, próximo, olá, 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 flor, 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 grupo, 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 COE15, tamam, trabalha, ivos, trabalhos, тру, trabalhos, ou, facundo, brainstorm, ownie акку, Largo Noite 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 Almoço 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 Alvo 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 Lindo 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 Famoso 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 Olá Olá Flor Flor Grupo Grupo Trabalhos Trabalhos Largo Largo Noite Noite Almoço 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 Viagem 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 Tambor 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 Gostar 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 Lua 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 Gelo 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 Pegue 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 Família 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 Baneca 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 Ensinar 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 Mas 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 Viagem 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 Tambor 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 Gostar 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 Lua 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 Gelo 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 Pegue 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 Família Família Pente Alta. 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 Lançar. 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 Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Enviar. 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 Posso. 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 Coisa. 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 Boca. Borda. 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 Queimar 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 Topum 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 Quente 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 Alta Alta Lançar Fazer compras Fazer compras Enviar Enviar Posso Posso Coisa Coisa Borda Borda Queimar 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 Topum Topum Quente Quente Alde 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 Futebol 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 Vejo 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 Longo 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 Bola Aja Banco Genela Genela Açúcar Açúcar Cidade Cidade Aldeia Aldeia Futebol Futebol Vejo Vejo Longo Longo Bola 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 Aja Aja Banco 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 Genela Genela Açúcar Açúcar Cidade Cidade Encontro 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 Caneta 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 Blitz 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 Escolher 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 Sul 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 Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Ouvir 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 Encontro Encontro Colega de classe Colega de classe Caneta Caneta Matvo 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 Blitz Blitz Shkuller Shkuller Tia 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 Sul 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 Que loroso Que loroso Ouvir 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 Espaço 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 Cofinho 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 Encontrar 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 Café 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 Ler 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 Exposição 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 Macaco 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 Começar 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 Chegar 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 Registro 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 Espaço Espaço Cofinho Cofinho Encontrar Encontrar Café Café Ler Ler Exposição Exposição Macaco Macaco Começar Começar Chegar Registro Registro Assento 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 Tempestade 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 Ganhar ganhar irraz irraz amiga 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 descansar 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 cão 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 cópia de cópia de cópia de cópia de prato 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 minuto 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 acento acento tempestade 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 ganhar 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 errado errado am amiga amiga descansar 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 cão cam cão Minuto Vente 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 Pauzinho 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 Passeio 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 Rápido 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 Néz 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 Lago 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 Colina 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 Colab 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 PÙ Por Por Suco 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 Dente Dente Pauzinho Pauzinho Passeio Passeio Rápido Rápido Neve Neve Lago Lago Colina Colina Com fome Com fome Por Por Suco Suco Preencher 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 Sorriso 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 Chá 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 Maio 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 Seu 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 Vestem 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 Chão 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 Norte 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 Terra Terra Carne 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 Preencher Preencher Sorriso Sorriso Chá Chá Meio Meio Seu Seu Vestem Vestem Chão Chão Norte Norte Terra Terra Carne Carne Lavo 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 Camisa 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 Rapidez 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 Desperdício 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 Certo 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 Caso 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Responda 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 Chave 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 Para 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 Lavo Lavo Camisa 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 Rapidez Rapidez Desperdício Desperdício Certo 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 Caso 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 Fumaça Fumaça Responda Responda Chave Chave Para Para Frio 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 Pássaro 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 Ampla 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 Gravata 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 Dormir 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 Perto 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 Avião 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 Teroto 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 Casaco 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 Bebida 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 Frio 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 Pássaro 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 Ampla 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 Gravata 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 Dormir Dormir Pers P Perdo Perto. Avião. Avião. Garoto. Garoto. Casaco. Casaco. Bebida. Bebida. Irmã. 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 Mandar. 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 Excelente. 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 Chantar. 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 Preto. 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 Naquela. 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 Taxi. 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 Pronto. 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 Cabelo. 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 Tempo. 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 Irmã. Irmã. Mandar. 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 Excelente Excelente Chantar Chantar Preto Preto Naquela Naquela Táxi Táxi Pronto Pronto Cabelo Cabelo Tempo Tempo Pedra 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 Metade 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 Dedo 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 Esperar 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 Buraco 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 Més 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 Club Clube 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 Gentil 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 Sol 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 Cidade 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 Dedo. Esperar. Esperar. Buraco. Buraco. Mês. Mês. Clube. Clube. Gentil. Gentil. Sol. Sol. Cidade. 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 Campo. Crescer. 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 Pessoas. 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 Calendário. 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 Antes. 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 Tarde. Fila. Fila. Filha. 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 Tarde. 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 Pequeno. 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 Dança. 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 Ar. Ar. Campo. Campo. Crescer. Crescer. Pessoas. Pessoas. Calendário. Calendário Antes Filha Tarde Tarde Pequeno Pequeno Dança Dança Vidro 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 Conduzir 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 Mover 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 Ligar Acertar 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 Noz 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 Gato 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 Interruptor 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Desenhar 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 Vidro Vidro Conduzir 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 Mover Mover Ligar Ligar Acertar 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 Nós Nós Gato Gato Interruptor Interruptor Muito de Muito de Desenhar Desenhar Tchau, tchau.